A Paz de Jesus Assim inicia a benfeitora Joana de Ângeles a mensagem 140 do livro Vida Feliz Esta singela frase já ecoa em nós com uma enxurrada de pensamentos As lembranças de decepções vividas, o exercício pelo perdão, o desafio de seguir em frente diante das tribulações da vida Mesmo assim, diante de tudo, não nos cansemos de amar O amor é a proposta máxima de Jesus O fulcro da segunda revelação por Ele anunciada Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo O convite é de auto-superação, de diante de qualquer que seja a situação, por mais difícil que seja, que sigamos amando É o sentimento que convoca o que há de mais divino em nós para que se expresse É o brilho à tua luz É possível que a resposta do amor reflete a veneranda Não te chegue imediatamente Se existe uma resposta, deve existir uma pergunta Perguntar ao amor Diante do que experimentamos na vida, temos o hábito de perguntar ao amor? No livro Amor, imbatível amor Joana afirma que como exercício pessoal Devemos nos habituar a perguntar ao amor O que Ele nos aconselha que façamos Ou seja, adotar o amor como conselheiro para as nossas decisões E ela insiste que Ele sempre responderá E que quando não identificamos a resposta É porque não estamos despertos Atentos para as nuances do amor A benfeitora ainda adunce Talvez te causem surpresa as reações que propicia É possível que as haja desencorajadas Vão existir momentos em que queremos algo E o amor nos conduzirá a outros Em que o pensamento será de desistir De se afastar De discutir Mas o amor responderá profundamente Que deveremos persistir Compreender E silenciar Em que o ímpeto será de julgamento De esmorecimento E de tristeza Mas que o amor nos conduzirá A misericórdia A perseverança E a alegria de viver Permitir que o amor responda É conceder ao Cristo A oportunidade de falar Alto em nós De dentro Para fora E que revolucione o nosso íntimo Permitindo que venha à tona A outra face Não mais a face Habituada às brigas Às desavenças Às desesperanças Mas a face Que está incita Desconhecida Pouco explorada Não iluminada Que o amor proposto por Jesus É o grande facho de luz A nos conscientizar Quanto às nossas reais responsabilidades Sucede Que desacostumadas Aos sentimentos puros As pessoas reagem Por mecanismos de autodefesa O amor Sempre nos conduzirá A agirmos E nunca A reagirmos E esta sempre será A nossa grande luta De libertação É o embate Entre o que em nós está arraigado Com o que deve florescer Brilhar E espargir A precipitação A intempestividade A emoção desproporcional Nos conduzem À situações De antecipação De atitudes Que almejam Preservar A segurança Do hábito Que necessita Ser vencido E transformado São tentativas Que não vão se sustentar De manutenção Das mesmas escolhas Das mesmas decisões Que por obviedade Geram as mesmas consequências Que provocam sempre As mesmas dores Por isso O amor É libertador Onde ele se apresenta Retira o ser Da acomodação Da revolta Da amargura Da dor Conduzindo Ao trabalho Edificante E libertador Laboreste Que tem as bases Em si mesmo Gerando Inevitavelmente Efeitos Sobre os demais Conduz-nos ainda Benfeitor Em reflexões Insistindo Porém Conseguirás Conseguirás Demonstrar A excelência Desse sentimento Sem limite E mimetizarás Aqueles a quem amas Recebendo de volta A benção De que se reveste Deus Deus é amor Tudo que nos circunda É amor Viver algo diferente do amor É esforçar-se Para não viver o que é natural O que é da criação Destoar do amor É muito mais trabalhoso Do que amar Pois é nadar contra a correnteza Da mesma forma Que cansa Insistir no fluxo Contrário Ao curso das águas Também o ser humano Se exaure Em permanecer Contrário A lei de amor Vencido Constata Que sempre é o amor E que todas as tentativas Contrárias Vão trazer por efeitos Instrumentos educativos De retorno Ao amor do pai Assim Compartilho alguns trechos De uma linda canção De um irmão muito querido Aqui da Bahia Armando Lui Cantor E compositor Ele diz assim Sobre o amor Ame Desde o acordar Ame muito Ame sem parar Ame sem condição Ame para refletir O cuidado A calma Na tua atenção Ame para florescer Ame sempre Ame para valer Um sorriso Pode mudar O dia de alguém Faz o mundo Transbordar de luz O amar É a natureza Do divino Dá sentido A intenção Da vida Então Ame Até o fim E assim Também finaliza A benfeitura A mensagem De hoje Ama Portanto Sempre Com gratidão imensa No coração Um grande abraço E até o próximo Podcast Café Com Espiritismo E até o próximo